Então, eu entrei no Trio Baru num festival de músico instrumental da Chapada dos Veadeiros, de Cavalcante, que um amigo nosso faz anualmente lá, o músico Renio Quintas, e do nada, assim, eu acho que o percussionista que tocava com eles até, já que eu tocava há pouco tempo, porque eles eram um trio e até aí, nesse momento, pintou o quarto elemento. Ele não pôde, tipo, de última hora eu entrei no lance, eu já estaria lá e ninguém falou, pô, pra levar outro cara, não sei o que, vamos aproveitar um cara que já esteja aqui. Aí eu já estava lá e meio que a gente fez um ensaio no quarto, assim, no cama beliche, eu tocando em cima, o bosque embaixo, não sei o que, aquela coisa, uma pensãozinha lá da tia, comidinha, né, goiana ali no fogão ali, coisa boa demais. E aí fizemos esse show que foi bem bacana e daí então a gente começou a se curtir musicalmente e quando viu que não estava dentro do grupo, acabou saindo um dos integrantes do grupo, que era um trio, e aí era quarteto, era trio, aí quando toquei, virou um quarteto, ele acabou saindo, ficou trio e trio permaneceu, né, comigo de percussão, né, o Solatífe no cavaquinho e violão de sete e o Bosco com seu grande violão de seis cordas maravilhoso.